Vocês sempre foram assim, com essa energia, com esse alto astral? Sempre que a gente conversa, a gente... Ou vocês começaram fazendo outra coisa? Não, outra profissão. Antes de fazer o que vocês fazem hoje, vocês faziam alguma coisa diferente do que vocês fazem hoje? Já, fazia. Eu fui técnico de refrigeração. É mesmo? Trabalhei com refrigeração, com... Inclusive, não veio aqui, porque se viesse, não ia estar... Suando desse jeito. Inclusive, se quiser. O Nabote trabalhava no frigorífico, suava... É verdade, eu sou parado. Eu era advogado. Eu era advogado, de verdade. Você é advogado? Não deu muito certo. É, a gente está percebendo. Se a gente falar... Eu estava falando aqui da dona Bote, da mãe dele, da família dele, e às vezes eu não vou falar, porque eu não sou inocente também, não. Entendeu? Às vezes eu estava... Tu já foi ali? Não, 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 não. Onde? Tu já foi ali? Não, não, outra parada. Mamãe? Sim. Você não ficou sabendo? Não. Eu, eu, eu... Uma vez eu estava... Eu estava entrando no Zero Estrela com um caco de vidro, né? Aí, quando eu entrei no Zero Estrela, fiz o serviço sem nota que tinha que fazer. Aí, quando eu estou saindo, estou indo embora, né? A pé, olha só, a pé. Aí, quem eu encontrei no meio da rua? Paulinho Tuntum, meu filho. Aí, eu falei, filho, vem cá. Chega aqui. Toma esses 150 conto aí, ó. Não fala nada. Ele falou, tá bom, papai. Mas, olha só. Você tem que aumentar esse valor que, para esse mesmo tipo de situação, mamãe está me dando 300. Antes de vocês ficarem famosos, o que vocês mais sentem falta, assim, do... Como é que fala? Quando a pessoa é anômina. É que ninguém conhece. O que você sente falta? Não, mas ainda não está nessa fase, não. Ainda sou anômina. Ainda sou muito anômina. É ruim. Ô, meu bichinho corta... Foi cortado. No Xerasa, todo mundo te conhece. Ele foi cortar cabelo uma vez. Aí, o pessoal chegou para ele, ó, o menino do Multishow. Ele falou assim, Multishow? Porta. Aí, eu falei, e me conhece? É. Aí, cortou meu cabelo e falou, não, isso aqui vai ser de graça para você. Eu falei, poxa, tem certeza? O cara, não, assiste seu programa, você é engraçadíssimo. E tal, cortou metade do meu cabelo. Na metade, ele falou, aí chegou uma moça. Aí, ele veio assim, aí, tá reconhecendo a moça? É. Multishow? Porta dos fundos? Vai que cola? Eu nunca fiz vai que cola. Não vai que cola, já? Aí, ele falou assim, Ferdinando! O cara pensou que eu fosse o Marcos Magela. Aí, você falou, amor! Ele terminou de cortar meu cabelo, eu agradecer, eu falei, finhando, brigando. É por isso que eu raspei o cabelo. Porque agora, o Marcos Magela e o Paulo Gustavo, gente, que merda! Vamos raspar o cabelo! Marcelina, pelo amor de Deus! Foi isso!